E aí galera, beleza? Tá fazendo aqui mais um vídeo Isso aqui com o Angry Birds Zep Que vamos jogar aqui Vou pegar aqui Ah, não dá pra pegar o outro Sorteio grátis Sorteio grátis Descartar esse Sorteio grátis Descartar Descartar Vamos voltar Opa, tá faltando aqui ó Também ó Faltando aqui ó Também ó Descartar Sabe se tem alguém aqui Um negócio de habilidade repetida Não vai Mais ninguém Agora vamos voltar Tem a masmorra aqui pra fazer também Eu vou fazer Eu vou cortar o vídeo Aí 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 Olha lá Vamos tocar esse E aí Vamos lá. oi 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 rola a com outra cá Bora lá Tomar dano 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 Nossa, que fácil Só isso, 60 e 7 Tá bom, né? Aí Vou de novo Toma essa Que fácil Ninguém atacou Aí Aqui, beleza Terra dos Lagos 1 Bora lá E Nossa, olha que lagado que tá Tá muito lagado isso aqui Morreu Morreu né? E aí 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 Tchau, tchau. 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 Aí. Tchau. 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 Agora vamos pra cá, vamos fazer essa fase e terminar o vídeo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.